E aí, tudo beleza? Tá querendo mudar o seu e-mail da sua conta do Disney Plus? Então veja como você vai estar fazendo isso nesse vídeo. Mas antes de eu começar, eu queria já estar pedindo pra você deixar aquele like aí no vídeo, pois isso ajuda muito. Bom, e pra gente poder fazer a alteração do e-mail da conta do Disney Plus, primeiro você vai ter que ter a sua conta verificada. Caso você não tenha verificado a sua conta ainda, tem um vídeo aqui nos cards e na descrição do vídeo aonde eu explico como você vai estar fazendo essa verificação da sua conta do Disney Plus. Passada essa informação, agora vamos trocar o e-mail da conta do Disney Plus. Pra fazer isso, você vai vir aqui no seu perfil. Agora aqui vai aparecer essas opções aqui pra vocês e a opção que a gente vai estar vindo é conta. Daí aqui em detalhes da conta é onde a gente vai conseguir fazer a troca desse e-mail. Se esse e-mail estiver dessa forma que eu tô mostrando aí pra vocês, vocês não vão conseguir fazer a troca desse e-mail, pois vocês ainda não fizeram a verificação da conta de vocês. Mas se esse lapisinho aqui estiver branco, vocês conseguem fazer a alteração. Daí basta clicar nele. Daí agora aqui ele tá dizendo que enviou um e-mail de confirmação pra esse e-mail aqui. Então eu preciso estar acessando esse e-mail aqui pra poder pegar esse código lá. Bom pessoal, esse aqui é o código único de acesso. Ele tem seis dígitos e vai lhe dizer aqui que esse código aqui expira em até 15 minutos. Então você tem 15 minutos pra poder copiar esse código aqui e colar lá. Mas você também pode estar anotando ou memorizando esse código aqui pra digitar lá. Colado o código aqui, basta vocês clicar em continuar. Agora aqui a gente já pode estar fazendo a alteração do e-mail da conta do Disney Plus. E pra fazer isso basta você digitar o novo e-mail aqui onde tá escrito novo e-mail. Digitado o novo e-mail aqui, vocês vão ver essa opção aqui embaixo. Sair de todos os dispositivos. Se você marcar essa opção aqui, todos os dispositivos que tiver conectado com esse e-mail antigo vão ser desconectados. E vão estar exigindo esse novo e-mail. Esse processo de sair de todos os dispositivos pode levar até 4 horas pra acontecer. Mas eu não vou fazer isso, então eu vou desmarcar essa opção. E vou vir nessa opção aqui em cima, salvar. Agora aqui o ideal é a gente também fazer a verificação desse e-mail pra não ter problemas futuros. Então vamos clicar aqui em verificar conta. Agora aqui pessoal, vamos estar confirmando esse e-mail também. Ele enviou um e-mail pra esse novo e-mail com um código de seis dígitos. Aonde a gente vai precisar estar digitando aqui. Bom pessoal, colado o código aqui, vamos clicar em continuar. Bom pessoal, é dessa forma que você não está fazendo pra mudar o seu e-mail do Disney Plus com o novo e-mail que vocês querem. E também está fazendo a verificação desse novo e-mail. Bom, se esse vídeo aqui conseguiu ajudar vocês de alguma forma, eu peço pra você estar deixando aquele like aí no vídeo. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida ou vocês tenham alguma sugestão pra mim, vocês podem estar deixando um comentário aí no vídeo. E lógico, se você quiser receber mais dicas e tutoriais como esse aqui, se inscreva aqui no canal. E nos vemos no meu próximo vídeo.